O que você está? O que você está fazendo numa hora dessas? Será que aconteceu alguma coisa que te fez lembrar de mim? Será que a gente estará junto no futuro? Acho que sim Todo dia, toda hora, o tempo todo eu tô falando em você E toda vez que isso acontece eu tento disfarçar, desdizer Pra que ninguém perceba o que se passa no meu coração Eu me pergunto, eu consegui dissimular? Acho que não Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Sem freio Faço questão de ficar Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Sem freio Faço questão de ficar com você Existem mil e um inconvenientes em se amar alguém É claro que existem artifícios Empecidos E malefícios Meu Deus, como é difícil Amar alguém Essa é apenas uma das mil e uma noites mal dormidas Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Sem freio Faço questão de ficar Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção Eu estou a trezentos quilômetros por hora na sua direção O que está aqui em ficar com você, sem freio